Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu encapo as minhas tesouras, tá? Minhas tesouras, ai! Vou cortar não, meu arco. Olha gente, esse acabamento aqui ele fica perfeito, tá? Lembrando que existem outras maneiras de estar encapando, mas eu quero mostrar pra vocês como eu vou encapar esta daqui. Você que é iniciante, tá na dúvida, você escolhe a melhor opção, tá? Porque tem outros tipos também pra estar encapando, mas eu acho que esse resultado aqui ficou super perfeito. Vambora que a gente também vai tacar a florzinha emborrachada, porque a gente tá toda trabalhada no emborrachado hoje. Vou trabalhar com esse arco aqui, super flexível da Yama, tá? Lembrando que, gente, é flexível, é, mas arco não é brincadeira pra estar na mão de criança. Pronto, tô começando a falar sério. Se ele vier tortinho, gente, só vocês fazerem isso aqui, ó. Que ele pega e fica direitinho. Vou trabalhar com essa fitinha aqui. Essa daqui eu cortei 41cm, tá? Essa aqui, pra vocês que estão começando agora, é a fita número 2, de 1cm, que serve pra encapar e serve pra acabamento também. É muito importante, é tão importante quanto a número 9 ou a número 5. E vou pegar também dois pedacinhos de 3cm, ó. Três pedacinhos de, é, dois pedacinhos de 3cm, que a gente vai começar a trabalhar. A gente vai precisar de um isqueiro pra selar a ponta aqui, tá? Cola quente. A minha é de 20 watts, é, da Yama, tá bom? Bastão fino, tá suja. Ah, é assim mesmo que a gente trabalha. Vou colar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, tá? A gente vai trabalhar... Eita, foi até torto. Ó, você vai fazer isso aqui. Fazendo isso, esse aqui vai ter que ter um encaixe aqui, sempre colando assim, tá? Então, eu vou botar um pouquinho de cola quente aqui. Lembrando que eu, eu... Peraí, deixa eu botar aqui pra vocês verem como é que fica por dentro. Ó, por dentro fica assim, tá? E você vai pegar aqui... 3cm, pra mim, foi perfeito aqui. E vai pegar o outro lado também e vai tacar cola. Ó, 3cm. Pronto. Olha este acabamento. Aqui eu vou colar assim, ó. Ele fica desse jeito. Se eu, é... Eu, antigamente, eu botava este aqui, aqui, fechava e passava ele em volta. Sendo que eu via que ele ficava alto. Agora não, agora ele fica bom, tá? Essa é uma forma. Outra coisa, eu encapo minhas tiaras com cola quente. Ou, se não tiver cola quente, ou... Pega-me universal. Vou mostrar pra vocês também o que é pega-me universal. Eu vou colando. Não tenho medo. Essa daqui, não sei, cara. Tem umas que são mais lisas, mas essa daqui é boa, que eu vou com cola quente. Eu não quero nem saber. Vou direto e reto. Onde é que tá tua pega-me, Janaina? Calma aí, gente. Ó, essa daqui é a pega-me universal, tá? Pra vocês que estão começando agora e não sabem, já deixa anotado. Pega-me universal, você tem que ter na sua casa. É uma cola que você não pode deixar de ter. Então, nisso eu vou pegando, vou passando cola quente. Se eu quiser raspar, eu raspo. Eu desliguei o ar-condicionado aqui. Por quê? Com o ar-condicionado ligado, isso aqui vai... A cola, ela esfria rápido. Tem outro processo também, que vocês têm que prestar atenção na hora de tá finalizando a peça. Primeiramente, antes de encapar, saiba o que você vai botar em cima, tá? Ainda vai sobrar. Dos 41, ainda vai sobrar. Eu vou tá utilizando essas florzinhas emborrachadas. Tá bom pra vocês? Que eu sei que vocês... Ai, vocês vão me perguntar. Geraina, onde você arrumou essas florzinhas? Gente, calma. Não criamos pânico. Vou deixar aqui na descrição o link onde você pode estar adquirindo. Ó, eu vou colocar, tá vendo? Já que eu vou botar a florzinha aqui, então eu vou dar um corte. Depois do dentinho. Então, vem aqui. Cadê minha tesoura? Corto aqui, certo? Eu tenho que cortar. Pra fazer esse acabamento aqui, eu tenho que cortar. Não adianta. Tá? Selo aqui. E finalizo. Se você faz direto, você não consegue isso aqui. Aí você vai ter que partir pro outro acabamento. E não é isso que eu quero, tá? Então, eu já sei o que eu vou fazer, que é o emborrachado. Aqui, ó. Vem, faço novamente aquele processo. Colo aqui. E mesma coisa. Essa parte aqui vai ficar assim, tá? Então, taco cola aqui. Faço isso. E boto nas laterais. Eu tô... Ah, e se me perguntarem qual o bastão que eu tô usando. Gente, essa aqui é a... Redicó. A rede cola, tá? Eu quero comprar da Unibem. Pra ver se é boa também, tá? Mas essa daqui é a... É a rede cola. A rede cola, sei lá. Que tem um elefante na frente. Tá vendo, ó? Então, é o mesmo processo, ó. Eu vou pegar e assim ela vai ficar. E vou vir com a cola quente aqui também. Pra finalizar a minha peça. Quanto mais quente, melhor a aderência também é perfeita. E aqui eu já sei que eu vou ter que cortar. Por quê? Por quê? Eu vou comer aqui, ó. No isqueiro. Eita. Isqueiro querendo dar tchau. Já tem que comprar mais isqueiro. Eu fico desesperada quando acaba o meu isqueiro. Ó. Vai comendo até você... Onde você vê que vai ficar bom. Eu acho que assim tá perfeito. Quando vai comendo é no isqueiro, tá, gente? Porque a gente vai comendo a fita. A gente tem umas certas gírias, né? A gente que é artesã. Nós temos umas certas gírias em relação a algumas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho. Tá? Nesse vai comendo a fita é ótimo. Pronto. Aqui nós temos uma tiara encapada. Com acabamento perfeito. Pra você que tá começando é muito legal você ficar sabendo. Tá bom? Mas se quiser encapar de outro jeito também pode. Vou trabalhar com essas florezinhas. Essas flores em... Olha como a coisa é fofa. Essa cor emborrachada. Eu pego... Ai, deixa eu tirar essa... A cola quente ela deixa fiapo. Eu vou pegar... Antes de colar elas... Aqui eu não boto... O certo é colocar filtro. Tá? Mas nesse arco eu não posso. Porque senão vai ficar alto. Então... Isso aqui é ótimo pra iniciante, gente. Vocês que não sabem. Tá? Mas eu me garanto aqui na picotada. Tá bom? Me garanto na picotada e na cola que eu uso. Também. Sem medo nenhum. Tá? Ó. Só não bota o filtro nessa, senão a florzinha fica alta e acaba ficando feio. Nesse caso aqui não dá. Agora, se tivesse um laço, entendeu? Você colar a florzinha, eu recomendo sim colocar filtro. Filtro, cola instantânea boa. Ó. Eu picoto bem. Isso aqui já não me presta pra nada. Só pra isso mesmo. Tá? Dei aquela bela de uma picotada. Tá bom? Agora eu venho aqui, ó. Look, Titi. Essa cola eu recomendo pra vocês estarem comprando. Mas se você não tiver, usa o que você tem na sua casa. Mas quando você tiver a oportunidade, compra dela. Tá bom? E a gente vai o quê? Vamos começar a colar, né, gente? Ó. Vou naquela parte que tá picotada. E boto o suficiente pra colar. E eu começo a colar da onde eu peguei e finalizei minha pecinha. Bota aqui. Outra coisa muito bacana é você ter um bico de pato pra te auxiliar. Pra você não precisar ficar segurando a peça. Eu vou até botar o contrário porque tem... Ai, saiu. Tem dentinho, tá? E acaba... Você tem que botar do lado que não... O dentinho não vai... Não vai danificar a peça. Pronto. E isso tem que ter outros. Em relação a colagem. Deixa o tempo que você puder deixar. Quanto mais tempo, melhor. Pra secagem da peça. Ó. Faz isso. Vem com a parte que não tem o dentinho, tá? E bota aqui, ó. Sempre botando pra colar. Pego aqui de novo. Boto a minha cola. E coloco assim. É um laço fácil. Aqui é mais a dica mesmo pra quem tá iniciando. E você pode pegar e tá trabalhando com emborrachado somente também, tá? Se vocês não conseguem fazer laço. Nós hoje em dia no mercado nós temos variedades de... De... Fitas, ó. De emborrachados, tá? Não só é flor... Não só tem flores não. Tem outros tipos. E volta às aulas também. Tá voltando com tudo. Vocês também podem tá investindo em volta às aulas. Apliquei emborrachado. E tá fazendo isso aqui. Ganhando seu dinheirinho dentro de casa. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pelo carinho de sempre. Tá bom? E depois eu venho com mais dica pra vocês. E aqui, ó. Vou deixar secar até amanhã. Isso aqui eu não vou mexer agora, tá? E o resultado é bom. Tá bom, gente? Vocês, ó. Pode botar sem medo de ser feliz. Ok? É super bacana. Tá aprovado. Por isso que eu mostrei pra vocês. Não é mostrar, não. Se tiver... Eu vou falar, ó. É uma bagaça. Não faça. Tá? Então, essa aqui vai ficar coladinho, secando. E depois eu volto com mais dicas. Beijo. Fui. Fui.